Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amiga e amiga ouvinte, amigo Serafim, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Nesse período de isolamento social, desejamos a todos muita saúde, paz e serenidade, agradecendo sua preciosa audiência. Olá, queridas e queridos ouvintes, a paz de Jesus em nossos corações. O tema do nosso programa de hoje encontra-se na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe, itens 1 a 4, que nos fala da piedade filial. Em nosso programa, no primeiro momento, estaremos fazendo a leitura das passagens do Novo Testamento e de trechos das colocações de Kardec, fazendo os comentários nossos logo após cada trecho lido, para acentuar a nossa compreensão do mesmo. Iniciaremos, então, com as passagens bíblicas, uma do Novo e outra do Antigo Testamento. A do Novo Testamento nos diz, Isso se encontra em Marcos, no capítulo 10, versículo 19, em Lucas, no capítulo 18, versículo 20, e em Mateus, no capítulo 19, versículos 18 e 19. No Antigo Testamento, encontramos Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso faz parte do decálogo e encontra-se no Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. No mandamento do decálogo, Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe, a palavra grega para honrar significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrai é da respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Os hebreus levavam este mandamento muito a sério, inclusive aplicando a pena de morte em caso de seu descumprimento, como vemos no livro do Êxodo, em seu capítulo 21, versículo 17, que sentencia E quem amaldiçoar a seu Pai ou a sua Mãe, certamente será morto. No item 3, Piedade Filial Allan Kardec nos afirma O mandamento, Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo, aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Mas o termo Honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Segundo nos apresentou o querido amigo Ricardo, querido ouvinte, Honrar significa reverenciar, estimar e valorizar. A esse respeito, trazemos um texto do livro Família, ditado por Emmanuel, em seu capítulo Honrar Pai e Mãe, quando nos diz Não te creias em nome do Evangelho, exonerado de honrar teus pais humanos em todos os passos e caminhos do mundo, Porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, palpita, em verdade, o amor inconcebível do próprio Deus. Continuando a leitura das observações do Codificador, temos Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. O Codificador já chamava a atenção para uma situação que se tornou muito mais corriqueira nos nossos dias de hoje. Os avós que criam os netos, os pais adotivos que criam como seus filhos os órfãos, ou os que foram abandonados, os quais tanto maior mérito tem, por abrigarem os filhos alheios em seu seio, alimentando-os com seu amor e carinho. Segue o Codificador nos aclarando o entendimento. Diz ele, honrar a seu pai e a sua mãe não consiste a pena em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na nossa infância. Lembremos-nos que quando crianças, eles cuidavam com o desveio e carinho de todos nós, protegendo-nos e amparando-nos nos primeiros anos de nossa adaptação ao plano físico. Não nos esqueçamos que sempre que uma criança se sente desprotegida, ela procura o acolhimento de seus pais, assim como nós adultos, em nossas horas aflitivas, buscamos o amparo divino. E adiante, o mestre leonês nos diz, sobretudo, para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. E nós acrescentamos, Queridos ouvintes, quantos pais tiveram todo o cuidado, abdicaram de ter as coisas para si, só para que pudéssemos estudar e termos algo na vida. E muitas vezes, após anos de dedicação, ver-nos sair vitoriosos em nossos estudos, alcançarmos posição social e financeira razoável, e aí utilizarmos os nossos recursos amelhados com os esforços dele, em primeiro lugar, para colocá-los em asilos, por entendermos que não temos condições de cuidar desses queridos pais. E Kardec ainda nos diz, Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrer de fome. Enquanto eles, de nada se privam, eles, os filhos, de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. É provável, querido ouvinte, que conhecemos pessoas que vivem em conforto enquanto seus pais vivem em condições precárias. Há pessoas que se desculpam, dizendo que o cônjuge não se dá bem com o sogro, com a sogra, ou que os pais, em idade avançada, traíam dificuldades ao relacionamento do casal. Queremos destacar aqui, para você, que não vai nenhum juízo de valor, porque não conhecemos as realidades de cada um. Apenas destacamos os fatos e que se relacionam com as análises do Codificador sobre os ensinos de Jesus. E Kardec ainda acrescenta, Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam, os pais, a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será, então, aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes, Ter-lhes há a mãe vendido o leite quando os amamentavam? Vemos, em muitas ocasiões, idosos serem levados a trabalhos que já não deveriam realizar por conta da sua idade, mas que, por falta de apoio dos filhos e netos, ainda se vêem obrigados a realizar até para ficar bem com todos. Kardec acrescenta, Contou, porventura, suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? E nós acrescentamos, Qual de nós, quando criança, doente e febril, não teve seus pais ao seu lado por noites a fios, relegando seu sono e ainda por cima tendo que, ao amanhecer, cuidar do sustento da família? E, mais uma vez, retorna o codificador a nos ampliar o entendimento. Não, os filhos não devem a seus pais pobres, só ou estretamente necessário, devem-lhes, também, na medida do que puderem, os pequenos nada superfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. E nós dizemos, se tivéssemos que ressarcir os nossos pais financeiramente tudo o que fizeram por nós, quanto teríamos que pagar? Tem preço? Não. Não tem. Então, resta nos dar a eles muito mimo, carinho, atenção, zelo, cuidado, descanso, qualidade de vida, para que, na hora da partida, embora a dor e a saudade nos assalte o íntimo, fiquemos tranquilos em nossas consciências pelo dever cumprido. É verdade, Serafim, precisamos, queridos ouvintes, refletir sobre tudo isso e alerta ainda o querido mestre lionês. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lideram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Não chegando aos extremos da sentença de morte, indicada no livro do Êxodo, expondo a lei de Moisés, vemos aqui a indignação do codificador em relação ao assunto abordado, prevendo as expiações futuras que aguardam o filho ingrato. Vamos anotar também as considerações de Santo Agostinho, que em sua mensagem inserida nas instruções dos Espíritos, no capítulo 14 desta obra, sob o título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, quando afirma A Ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz nobre sobre um dos problemas do coração humano. Prezado ouvinte, estamos de volta com o programa Evangelho e Vida, que hoje aborda o tema Piedade Filial, que encontraremos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, itens 4 e 5. Seguindo com o codificador, assim ele nos diz, alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Queridos irmãos, dizemos nós, atire a primeira pedra, aquele que tiver sem pecado. Nós que cremos na reencarnação, sabemos que o passado nos revelaria muitas coisas dos porquês do presente. quando Kardec nos fala da possibilidade de se ter merecido pais descurados, está nos remetendo a situações vividas em outras encarnações. E acentua ainda o codificador, se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se não lhes esqueça e perdoe os agravos, se ame até os inimigos quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Sabe-a a orientação do codificador, concordam? Se a caridade deve ser feita sem olhar a quem, aqueles pais que por alguma razão não cuidaram bem de seus filhos ainda assim, têm o grande mérito de terem aceitado ainda no mundo espiritual nos permitir a reencarnação. E o que é mais importante é que se houver entre nós aqui na rádio e vocês, queridos ouvintes, alguém que vivenciou essa situação, pensemos, chegamos até aqui, somos vencedores, então, ainda que possa haver algum ressentimento, eles, nossos pais, continuam merecedores dos nossos cuidados e atenção. Continuando ainda a análise do codificador, vemos, devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais e que, talvez, não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque, aqui, a falta de caridade se junta com a ingratidão. Lembramos que Jesus, o maior ser que já esteve entre nós, honrou seus pais e nem por isso deixou de cumprir sua missão, que era revolucionária e que iniciaria para a humanidade uma nova era, a era do amor e da caridade. Nesse sentido, vamos citar um trecho lindo da mensagem de Lázaro que consta das instruções dos espíritos no capítulo 11 da presente obra que tem sob o título A Lei do Amor. E nos diz Lázaro, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A Lei do Amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo, tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressantaram-se e os mártires ebres de esperança desceram ao circo. Este amor com A maiúsculo que devemos ter com todos os nossos irmãos em humanidade, e que muito mais zelo e intensidade com os nossos pais, merecedores de toda a nossa gratidão e carinho. E finaliza assim o codificador. Mas, ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvida as suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo, meu reino não é deste mundo, lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama a observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Conforme indificação do codificador, buscamos no capítulo 2 e tem leis da presente obra, suas considerações a respeito da vida futura. Diz-nos o codificador, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia se tornar-se anjos e partilhar das felicidades destes. Mais tarde, Jesus lhes revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí, o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. O espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo que os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam que cada um aqui a seu mau grado reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo patentifica a verdadeira justiça de Deus. E para finalizarmos, queridos ouvintes, leremos uma belíssima página ditada por Emmanuel e que se encontra no livro Família, da qual destacamos um trecho anteriormente. Diz ele, declara o mandamento expresso da lei antiga, honrarás pai e mãe. E Jesus mais tarde, em cumprimentação das verdades celestes, afirmou, eu não vim destruir a lei. Entretanto, no decurso do apostolado divino, o senhor chega a dizer, aquele que não renunciar a seu pai e a sua mãe, não é digno de ser meu discípulo. Ao primeiro exame, surge aparente desarmonia nos textos da lição. Contudo, é preciso entender que Jesus não nos endossa qualquer indiferença com relação aos benfeitores terrenos que nos ofertam a benção do santuário físico. O mestre exortava-nos simplesmente a desistir de sermos por eles desonjeados ou mesmo comprometidos. Prevenir-nos contra o narcisismo, pelo qual, muitas vezes, no mundo pretendemos converter nossos pais em satélites de nossos pontos de vista. Devemos sim renunciar ao egoísmo de guardá-los por escravos de nossos caprichos no cotidiano, a fim de que lhes possamos dignificar a presença como a melhor devoção afetiva, perfumada de humildade pura e de carinho incessante. Em tempo algum, pode um filho, por mais generoso, solver para com seus pais a dívida de sacrifício a que se encontra empenhado. A terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço, do qual retornamos em nome do Criador para a regeneração de nossos próprios destinos. Lembra-te ainda do mestre incomparável confiando a divina guarda de seus dias ao apóstolo fiel diante da cruz. E não te creias em nome do Evangelho exonerado de honrar teus pais humanos em todos os passos e caminhos do mundo. Porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida palpitam em verdade o amor inconcebível de Deus. Com esta bela mensagem ao encerrar o programa queremos desejar a você que nos ouve muita paz e muita harmonia. Lembramos que os programas são reprisados aos domingos às 20h. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. Fique com Deus e até o próximo programa. Se possível, fique em casa. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. pressure salvation ae. еще o o Legenda Adriana Zanotto